Madalena 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 Mad Tá, 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 salvadina vez, tá loucura que a gente fez, o coração virou de rei, fez. Tá, 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 salvadina vez, tá, tá, salvadina vez, tá loucura que a gente fez. Vem, vem! Beleza, tamo aqui em Madalena, agora conta pra gente, tá gostando do show? Muito, 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 melhor, melhor que 10, muito melhor, gostando muito, muito. Agora conta pra gente, a exposição de Madalena tem sido uma tradição, a cada ano vem mostrando que tem pessoas diferentes na cidade. Agora eu te pergunto, na sua visão, o prefeito acertou na escolha dos shows? Tá bom, gostei, muito satisfeito, muito contente com o que ele fez e tá fazendo música boa, tudo na paz, sem problema, muito bom mesmo, tô muito bom. Tá certo, agora, ô Dudé, chega aqui que eu quero pegar um camarada aqui, eu sei olhar esse cara aqui, conheço a roupa, você não sabe o que esse rapaz faz da vida, né? Brincadeira, tô brincando. Serginho, conta pra gente, tá gostando da veste? Tá tranquilo, tá de parabéns, o prefeito. Agora, dos shows, qual que você achou melhor? Eu só tô vindo aqui hoje, mas ontem ficou melhor. É isso aí, pessoal, estamos aqui em Santa Maria Madalena e hoje, né, último dia de festa, a gente vai conversar com o pessoal da equipe de saúde, que vem acompanhando aí os quatro dias de evento e eu gostaria de saber, doutora, na sua visão, como que foi esse panorama, né? Aqui a gente sabe que o pessoal costuma exagerar um pouquinho demais nas bebidas, daí a gente gostaria de saber como que vocês poderiam fazer um balanço pra gente de como que foi esse evento. Boa noite a todos. Então, o balanço foi positivo, foram cinco dias de festa, a gente conseguiu resolver bastante problemas aqui, pacientes que estavam hipertensos, alcoolizados, e com isso diminuir a demanda do hospital, que já tem a demanda já do município e tudo, mas enfim, foi positivo o balanço. Foi bem tranquilo, poucos atendimentos ou foram muitos atendimentos até agora? Foram bastante atendimentos, mas a gente conseguiu 98% resolver aqui, na tenda mesmo, e não precisou ser removido pro hospital. Ah, e assim, agora vamos falar o seguinte, foram cinco dias de festa, vocês aproveitaram alguma coisa da festa? Ah, sim, a gente ouve o show, né? É tenso, né? Porque, na verdade, eu sempre falo que a profissão médico e porteiro de festa são duas profissões que eu não queria ter, que ambos trabalham onde os outros se divertem, não é verdade? Exatamente, exatamente. Porque enquanto o pessoal se diverte, a gente fica preocupado com a saúde e o bem-estar deles. Assim. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do que toda, nada é fácil de entender. Ela se jogou do que qual a consciência da médium extrair, não é verdade? Tome agora E aí? É só o vento lá fora E aí? É só o vento lá fora E aí? Sou dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter o nome de santo Muito bem, estamos aqui em Santa Maria Madalena Último dia de festa, ele veio para brilhantar ainda mais a festa E fechando a participação dele com chave de ouro com aquela bela canção Estátuas e cofas, é garoto Fernando Ferreira Fernando, conta para mim A gente sabe que essa pergunta é a mais clichê para todo artista Mas na sua visão, na sua expectativa Superou as expectativas do que você esperava? Claro que sim, devido a essa crise que o Brasil está passando Madalena superou sim, cara Só de fazer um evento, trazer gente para a cidade Barraqueiros em si, está de bom tamanho, né cara? Agora conta para a gente De todas as músicas, você conseguiu cantar pelo menos um terço do que você tinha planejado? Cara, infelizmente não Preparei um show especialmente para a Madalena Pelo fato de ser um sonho realizado, tocar na exposição agropecuária Uma coisa que não tinha tocado quando comecei o projeto Mas graças a Deus, devido aos amigos, parceiros, consegui tocar esse ano E se Deus quiser, preparar para o ano que vem, para a gente estar junto e misturar de novo Agora conta uma coisa, você disse que na próxima semana você vai estar na Expo Galo E também em Bé, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo Rapaz, desde já eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena Que apoiou o meu projeto, que me dá oportunidade, abraça sempre Que pode, então sou muito grato à cidade que eu moro hoje E claro, ao pessoal do geral, o povo de Madalena Ao prefeitaço Beto Verbicário, os vereadores em geral Que me apoiam e torcem para o meu trabalho Agradeço de coração Agora, quem quiser contratar É o Rosero Fernando Ferreira Conta para mim, como é que a pessoa tem que fazer? Cara, é só ligar para o 999-48-4001 Falar com a SP Produções Que a gente vai na sua festa, fazer aquele forrozinho para vocês aí, beleza? Então quer dizer que você toca de casamento a festa de 15 anos? Cara, o que mandar eu tocar, eu vou tocar para vocês Ah, então já vou deixar quieto, depois a gente conversa Deixa em off TV Interior, a sua segunda casa é aqui Beleza, gente, olha aqui A gente já conversou com o Fernando Ferreira Cadê os músicos? Cadê os músicos? Esse aqui, esse aqui Eu estava a olhar-te Além de bom cabeleireiro, você também toca bem, né, meu filho? Conta para a gente como é que foi a expectativa de estar tocando aí hoje na Exposição de Madalena É legal, né? É um sonho É muito bom estar tocando Um público bom, uma festa boa E é legal Vai cortar meu cabelo a semana que vem Vai cortar cabelo do rapaz a semana que vem E tu? Fica só escondendo talento, né? Estava na sanfona E depois foi para o teclado Conta para a gente aí É multitarefa mesmo, é? Não, não, a gente faz um pouco de tudo Eu queria agradecer ao Fernando Ferreira Por ter me dado a oportunidade de tocar sanfona, né? A primeira vez em show tocando sanfona A gente brinca A gente brinca pra caramba no show O show da gente é sempre assim, né? Cheio de brincadeira e tal O Fernando Ferreira sempre dando oportunidade para a gente brincar também Agora eu te pergunto uma coisa Uma mosquinha, né? Uma mosquinha de cabelo moicano Perguntou o seguinte É verdade que tu vai pegar geral? Rapaz, eu não sei não, né? As expectativas são boas Oxe, o outro ali tá só O outrozinho ali tá É o quê? Você é mineiro? Sou mineiro mesmo Cabra da peste, retado, macho Mas peraí Em mineiro, em mineiro, em mineiro e cabra da peste Mas é uma junção muito grande, né? Agora me... O pior que a junção mesmo é a mãe pernambucana e o pai mineiro Oxe! Aí que o bagulho ficou doido, misturou tudo Quem tá solteiro na volta da mão aí? Todo mundo tem que beijar na boca hoje, beleza? Beijar na boca é bom Eu queria convidar os homens agora Só os homens, tá? Meninas, não cantem Porque eu quero provar Que o homem é romântico O homem, ele sabe se declarar pra mulher dele Não sabe? Ah, rapaziada! Ó, as mulheres estão duvidando Da potência de vocês, hein? Vou deixar só os homens cantando agora, hein? Bora, rapaziada! Vem! Foi esse teu jeito Com o do cabelo Peraí, peraí Só um, só um, hein? Deixa Foi esse teu jeito Com o do cabelo Já sei o que aconteceu Já sei o que aconteceu Os homens são tão românticos Mas são românticos Que eles preferiram cantar no ouvidinho Meninas! Só as mulheres Só as mulheres Foi esse teu jeito Com o do cabelo Só as mulheres O que? Só as mulheres Que eu não tenho mais intenso Pra não te chamar Tava desacreditando do amor Com o do cabelo Que eu não tenho mais intenso 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 Se você contasse pra gente Tão realizado Com os shows Com os shows renomeados É muito satisfatório Tá certo É fácil É fácil me fazer de vilão É tão simples julgar Que eu não tenho mais intenso 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 Eu não tenho menos chance Se eu não tenho mais intenso E eu não tenho mais intenso Que eu não tenho menos Eu vou parar pra todo mundo, vou parar pra todo mundo O que eu só quero é você